Saiu a nova atualização 3.3 no Seed, e com ela algumas coisinhas extras foram adicionadas na atualização. Após duas longas semanas de teste, a atualização 3.3 dá as caras hoje em todas as plataformas. Além de todo aquele conteúdo revelado anteriormente, a Ubisoft corrigiu duas coisas que precisavam ser corrigidas com urgência. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo, que isso ajuda demais o canal e aumenta o alcance desse vídeo, viu? Agora ó, se liga, nessa última segunda-feira a Ubisoft confirmou que a atualização 3.3, que é o reforço de meia temporada da Crystal Guard, chega hoje no jogo em todas as plataformas. As mudanças incluem aqueles balanceamentos vistos anteriormente, Castle com 4 painéis ao invés de 3, e cada painel sendo destruído com 9 porradas ao invés de 12, escopeta secundária no lugar da pistola P10C da Clash, Meluze com câmera blindada no lugar da sua C4, Oryx com 8 segundos pra recarregar cada dash ao invés dos 12 atuais, o Amai com 6 magnetos no total e um alcance de 3 metros e meio por magnete, duas cargas de demolição pesada nos atacantes que a possuem ao invés de apenas uma carga, Capcom capaz de adicionar mais de uma armadilha por entrada, seja janela ou porta, e as mudanças de recoil, é claro, na MX-4 Storm da Alibi e na P10 Rony da Aruni e do Moze também. Eu não vou detalhar cada mudança porque já saiu um vídeo fazendo isso aqui no canal, inclusive, e clicando aí acima nos cards você pode acessar esse vídeo de uma forma bem mais rápida e prática. Só que além dessas mudanças, dois grandes problemas que vieram com a última atualização foram corrigidos. Um deles é o problema dos efeitos sonoros de algumas armas ficarem abafados, com isso gerando um som meio estranho quando você dispara com ela. Outro é um bug que com certeza desanimou bastante gente de jogar o evento de Halloween desse ano. No caso, é esse daí com a Melusi, onde você sobe uma lápite na principal do mapa, e lá nenhum atacante consegue te eliminar, e consequentemente ele acaba perdendo a rodada. Esse por si só não é um bug, é só uma posição muito boa que o jogo te fornece. O problema tá nos jogadores colocarem um Banshee da Melusi lá em cima. Dessa forma, se algum atacante tentar subir, ele é desacelerado e não consegue te alcançar. E uma explicaçãozinha bem simples pra quem se faz de idiota. Até o momento que você tá numa posição como essa, isso não é errado. Gostando ou não, você tá simplesmente usando um recurso que o jogo te proporciona. Mas a partir do momento que você se torna imortal no round, como é o caso aqui, isso já até quebra o código de conduta do jogo. Eu vi alguns jogadores comentando que tavam fazendo esse bug porque era engraçado e etc, mas lembre-se que isso gera banimento, então se você for banido depois não adianta ficar reclamando. Sem contar que, se você usa um bug só porque é um evento, não te torna menos imbecil. E fazendo isso, não adianta reclamar que o jogo tem cheaters e adaptadores de mouse e teclado a rodo. Fazer um bug desse só por achar engraçado te iguala a qualquer cheater por aí, que diz que só tinha tesão a intrapassear porque achava engraçado ver a reação dos demais. Curioso, né? Enfim, pra galera que joga honestamente, o evento aproveita que ele ainda tá disponível e durante essa semana tem um novo desafio que te proporciona um alfapack do evento gratuito. Dá uma olhada lá no passo de batalha que vale a pena. De qualquer forma, essa nova atualização 3.3 será liberada ainda hoje em todas as plataformas e nós estamos agora neste exato momento em live conferindo essas mudanças na prática. Passa lá na roxinha pra acompanhar nossa gameplay e bate-papo que você vai curtir. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você. Lembrando mais uma vez que tá rolando o sorteio do PS5 e um jogo pros subs. O sorteio vai rolar dia 5 de novembro, então não fica de fora, viu? E ó, fica de olho que ainda nesse mês deve sair o primeiro Elite da temporada e assim que ele for liberado, a gente vai dar uma conferida nele ao vivo. E por agora, comenta aí o que você achou dessas novidades. E se você já testou as mudanças de recoil na MX4 e na P10 Rony no console. Comenta depois se elas ficaram inutilizáveis ou se até que tá de boa. Comenta aí pra gente ver o que tá rolando comunidade afora, viu? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e como vocês bem sabem, esse foi mais um vídeo do canal XSAMER pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. E até mais, galera.